Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Meu santo pai, que mapa pequeno. Que isso, mano, tem que chegar do outro lado do mundo. Meu pai amado. Conheci mais uma região. Cara, tem mais quatro regiões pra conhecer. Acho que não tô chegando perto do final, não. Meu pai do céu. Eu acho que eu tava chegando no final do jogo. Danada. Oxe, porque tem quase uma verde aqui. Cara, eu amo a Sina's Creed, mas... Esse jogo aqui especial tem muito conteúdo. É muito conteúdo. Tá. O lugar mais perto é esse aqui, vai ter jeito. Por isso que eu fiquei de saco cheio dele. É, tem esse lado negativo do Assassin's Creed. Que é muito puxado nesse sentido. Não tira a qualidade dele, mas... Às vezes é tanta coisa... É tanto conteúdo que você... Mano, é só da fé. Tem conteúdo, mas a gente ninguém conhece. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Tá. É que, por enquanto, tudo que eu tô fazendo ainda faz sentido. É que, por enquanto, tudo que eu tô fazendo ainda faz sentido. Eita! Tá certo isso daqui? É pra ser um alce demoníaco mesmo? Não, não é? Não, não é? Um alce diferenciado. Eita! O pé dele! Mano! Olha as patas dele, cara! Eu tenho um alce deficiente. É um alce... É um alce... Ele anda... Olha lá, ele anda até tropeçando, coitado. Ele não consegue andar. Caraca, me daram uma alce deficiente. eficiente bom inclusão social né e ninguém pode reclamar fica aqui alcinha acho que por aqui você é melhor ou não a ter salto da fé beleza o cara cobre da vida será que dá puxar nele vai ser muito da hora considerando que é o soft está certo sim ai meu deus então filho nada será que nessa ilha também é um alce deficiente o cara que eu tenho o deficiente eu tenho um bichinho exclusivo só pra mim após que ninguém mais tem um alce desse exclusividade um alce demoníaco meus pensamentos estão cobertos pelas sombras da perdição parece que até este ano olha lá o bichinho anda todo todo coitado ai meu deus eita a toma toma ah essa que eu matei já tá mano que bizarro cara O legal que ele é voador também, olha lá, ele voa Que bizarro, cara O que é essa luz aqui? O Poço de Hurt, nem eu conheço todos os seus segredos Se você não conhece, imagina eu Hum, até charada Quem será, quem será que fez isso? Estas cavernas são profundas, Nidhogg e suas serpentes estiveram ocupadas Não tem nada por aqui Hum, tem alguma coisa lá Mas acho que não tem espaço pra passar, beleza Tem que dar a volta Vai, eu vou Quer dizer, eu vou ser a Rave aqui, né Bateu o Poço de Hurt Filminho Exato Vocês Agouros estranhos e sinais intensos Algo perverso está em ação E nem sempre consigo separar a verdade daquilo que é falso Previdente Sua visão é mais apurada que a de todos nós Não duvido que prevalecerá sobre o que te aflige Precisarei da sua força nos dias que virão Para me ancorar e me puxar de volta do abismo caso eu vacile E eu vou Enquanto eu puder respirar Então eu preciso dar o aviso Para que pise com cuidado neste lugar O que acontecer aqui pode se alastrar pelo tecido dos nove mundos O louco O Poço está selado Alguém se deu o trabalho de me obstruir Talvez a ideia fosse dar o aviso Eu vou encararar como um desafio Eu me lembro que havia mais luz neste lugar Essas pedras do sol servem para guiar a luz Mas o curso dela foi desfiado Tá E se um invasor estivesse tentando enfraquecer as defesas do Poço Nós deveríamos intervir? A integridade deste lugar sagrado deve ser preservada Mas se nós somos um flagelo ou uma bênção Ainda não se sabe A luz precisa acertar em dois alvos Mas há apenas um feixe Como duas fazendas usam uma mesma fonte de ar? Dividindo o fluxo Tá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa daqui, agora vai ter que ser encontrada com aquele Eu acho que é isso Não véi, vou pula direito minha criança É isso O cara tá um pouquinho pra fora eu acho Acho que tá um pouquinho pra fora Vai pega ai Ah agora foi O poço se abriu para nós Eu vou na frente Caraca isso aqui foi bem complicadinho a gente fazer Tem que pular Santo pai Tem alguma coisa aqui, deixa eu ver Não Mas vai ter Pior que nem eu olhei Tchau 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 Ah filhotinho Ah filhotinho Filhotinho descuidado Não devia estar aqui Ah não Caraca Caraca Ele vai matar o lobinho mano Caraca ele vai matar o lobinho mano Tchau 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 É Tchau Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Olha o tamanho do filhotinho O cara ia matar, mano E nem foi escolher a minha Então vai Beleza, já tinha visto esse lugarzinho aqui Se a pessoa não souber nadar, não sai daqui nunca, né? Se não tem outro caminho Aproveitar, né? Acredito eu que ia por aqui Ah, então não precisa nem entrar na caverna Não precisa nem entrar na caverna Não precisa nem entrar por aqui Aqui ó Aqui ó Tô indo, Loki Você entrou no poço, não entrou? E você encontrou o que estava procurando? Ele que deixou o lobinho, né? Eu trouxe um odre de água sagrada, sim O construtor está preparado? Como estava o poço? Tranquilo? Calmo? Quieto? Como se já não fizesse, né? E o comparamos com um filhote de lobo invadindo o solo sagrado Mas Tyr já cuidou dele Cuidou dele? Ele está morto? Eu te fiz uma pergunta, Loki O construtor está pronto ou não? O lobo feroz O que você fez com o lobo? O bicho está vivo Mas se for testar minha paciência ainda mais Posso fazer um gorro na pele dele Não é necessário, Ravi Não é? Eu só me preocupo com a pureza do poço É apenas isso e nada mais Sei Agora diga claramente Onde está o construtor? Cadê o pobre construtor? E um campo perto daqui Seu corpo pode achar o caminho O meu corno? Não sei se eu quero continuar fazendo a missão aqui Que é uma da meia noite e meia Eu vou tentar Sincronizar aqui primeiro Pra ter o mapa todo completo E tem bastante coisa Eita, tem no costo aqui também Com o arzinho Medo de nada Que a gente já completa o mapa E depois faz as missões Será que ainda vou ter o meu É Vou ter o meu Servo diabólico Eu não vou passar por aqui não Senão vai que começa a missão Bem Você me lida Por que este nobre ser Que se afastou tanto da árvore E traziu A figura desta criatura majestosa Da asas ao meu coração Vou seguir no mesmo espírito Pior que é esse Servo demoníaco Que me atrapalha um pouco A visão Não consigo enxergar direto O que está acontecendo na minha frente Se você for Vivo Ah, já taquei, vamos subir aqui, ó. Com a rapidez do Evo, como sempre. Ta subindo... Subindo. Cara, imagina subindo isso daqui, cara. Eita. Tem o palco na minha TV. Faça isso na TV. A TV desligou e ligou. Foi pena que parece o nome do lugar. Ai, sobe, sobe. Ae, Evo. Bem na rua. Ae, Evo. Para de brincar, ai meu filho. Eu não quero sair. Ae, Evo. 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 O susto que eu levei. Tem um aqui. Ficou oito metros pra baixo Ah, focar pra baixo, agora tá pra cima Será que tem alguma entrada por aqui? Aparentemente não tem nenhuma entrada Hum, pode ser que seja aqui, ó Estou literalmente do outro lado Estou literalmente do outro lado, cara Estou literalmente do outro lado Estou literalmente do outro lado Só subir aqui um pouquinho Boa Ué, eu já não sei mais pra onde eu tô indo Se você quer saber Mais fácil, né? A entrada da frente desse lado aqui Eu sou uma suicida, mano Bom, só pode ser aqui, né? Ah, vai ter coisa de enigma Não quero fazer enigma Foi voltar pra casa Terminar o jogo aqui Já fiz duas horas de live, tá bom, né? Acho que tá bom Terminar aqui com essa linda paisagem E um selo demoníaco Tá bom, não? Cara, gostei de ser o demoníaco E voador Só eu tenho ele Queria ficar mais um pouco Ou como eu queria Mas o trabalho me chama amanhã E infelizmente os boletos não se pagam sozinhos Deixa eu ver Deixa eu ver quem tá online hoje Ah, minha Josinha tá online Mas tem que não fechar lá Fazer livezinha Josinha Josie Agir Escoteiro O Pinho Também tá online Sonhador Olá, o Padrinho Acho que vou mandar vocês pra Josinha Deixa eu ver Que eu quero estar jogando Tô jogando Tô jogando Gol Ah, ela abriu agora Então ela vai continuar Fazendo livezinha Vou mandar ela pra Minha Josinha Acho que não curti ela Acho que não curti ela Gente boa pra caraca Colocar aqui É... Como que manda? Ride Vai meio Josinha Fechou, gente Então acho que é isso Por hoje é só Hoje é terça-feira Assassin's Creed A minha Estou de volta Com o Spy O horário de sempre Nove horas Quero agradecer ao cego Deu Ressâmpito de seis meses Pra nós Hoje H De coração Ao pessoal Também Comparação Estalones O Kronos Zend A pessoal Que bateu Ponto A Rari Que mais Que mais Que mais O Trex Também Apareceu Mais cedo Hoje Aí E também Acontecer A Canquizinha Que a Rari Fez Pra nós Fechou É... Então Tensas aí Todos Uma ótima Quarta-feira Um ótimo Restante De semana Aí Amanhã Estamos de volta Com isso Pairo E não esqueço No Youtube Vídeo Todo dia Diversos horários Aí Das dez da manhã Até as dez da noite Então Só Curtem Então Fique com Deus Juízo E até a próxima Fui Tchau Fui Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.